Sabe o que me deixa mais feliz de estar fazendo esse vídeo? Quer dizer que eu estou mais próximo do que eu jamais estive de O Despertar da Força. Eu não estou sabendo lidar com isso. Sejam bem-vindos a mais um Pós-Creditos Classics e chegamos ao último vídeo desta maratona porque agora é hora de comentar o último filme lançado nos cinemas desta saga que é Star Wars Episódio 3 A Vingança do Sith. É claro, se você é novo no canal e este é o primeiro vídeo que você assiste se inscreva aqui embaixo, compartilhe este vídeo com todo mundo, ajude ele a crescer dê o seu joinha para ajudar o vídeo a se destacar aqui no YouTube e é claro, comente aqui embaixo o que você achou do filme o que você acha deste filme que eu estou sempre interagindo com todo mundo. E agora, já vamos logo para A Vingança do Sith. Dentro desta trilogia moderna não existe muita discussão. Acho que é uma unanimidade geral que o Episódio 3 é o melhor desta trilogia. E no fim das contas, dentro da saga, analisando os filmes como parte de uma história foi uma trilogia crescente. O primeiro é horrível, o segundo é ruim e o terceiro ele consegue ser bom. Analisando o filme de uma forma isolada ele fica ainda melhor. Não quer dizer que ele não tenha defeitos, principalmente na primeira hora de filme. Toda a primeira hora, até o momento que o Palpatine finalmente se revela e o Anakin vai para o lado negro, é um saco, é repetitivo, é cansativo. Foi aquela ladainha do Episódio 2 repetida 300 vezes, o Anakin falando Ah, mas a vida é injusta comigo. Ah, mas os Jedi não confiam em mim. Ah, mas o Obi-Wan tem inveja de mim. Oh, seu doido... Saco, saco, cara. E o Reden Crisis é muito ruim, cara. Ele melhorou um pouquinho do Episódio 2 para o Episódio 3. O que não quer dizer que ele esteja bom, porque no Episódio 2 ele estava quase inassistível e no Episódio 3 ele continua muito ruim. Foi o que eu falei no último vídeo, como você chama um cara que nem esse para interpretar um personagem que tem tantos conflitos emocionais. É uma tristeza ver como o Anakin era um personagem com potencial e como ele poderia ter sido fantástico se fosse interpretado por um bom ator. A única coisa boa na primeira hora de filme, justiça seja feita, é a cena inicial. Eu gosto muito da forma como esse filme abre. Mostrando ali as naves grandes aparecendo na tela e de repente você vê as duas naves pequenas, que é do Obi-Wan e o Anakin elas vão sobrevoando ali a nave grande e de repente eles vão para baixo e você vê o conflito gigantesco acontecendo. Depois eles entram lá na nave, tudo fica um negócio bem retardado o R2-D2 solta fogo e voa, é a maluquice sem fim. Mas toda essa parte do espaço ela é muito legal mas na primeira hora de filme, para mim é a única parte que presta. Mas depois que essa primeira hora passa, depois que o Palpatine se revela nossa, que grande plot twist. Mas no fim das contas é só quando ele se revela que a vingança do Sith finalmente acorda. Na verdade, não é que a vingança do Sith finalmente acorda é que a gente passa dois filmes e meio vendo uma baboseirada sem fim. Então quando o Anakin vai para o lado negro e o Palpatine fica com aquela cara de maracujá assado é um momento simbólico porque é um momento que eu consegui ouvir fãs do mundo inteiro falar é pra isso que eu estava indo no cinema desde 1999. Então a partir desse momento começa uma aproximação aos poucos, cada vez mais, da trilogia clássica. E isso vai ficando bem empolgante porque cada vez mais Star Wars vai se tornando Star Wars que todo mundo conhece e aprendeu a amar. Eu confesso que eu gosto desse filme foi o único Star Wars, diga-se de passagem, que eu vi no cinema pelo menos até amanhã, né? Quando eu ouvi o Despertar da Força. E mesmo quando eu assisti mais velho eu pensei que ele ia perder a graça igual o episódio 2 perdeu mas eu ainda gosto dele. Eu acho um filme bom. Eu acho um encerramento digno pra uma trilogia tão zoada igual a trilogia moderna. Então eu vou focar um pouquinho mais nos elogios e um pouquinho menos nas críticas nesse vídeo. Vamos fazer um pouquinho diferente, né? Vamos ser um pouquinho mais positivos. O plano do Palpatine, se você analisar ele desde o primeiro filme até o momento que ele se concretiza no episódio 3 tem várias partes dele que não fazem sentido nenhum. Mas depois que o plano finalmente dá certo é quando o George Lucas acerta com mais frequência nessa trilogia inteira. Porque o tom do filme muda completamente o George Lucas consegue acertar esse tom perfeitamente. Ele fica sombrio, melancólico e fica aquele clima terrível de falta de esperança. É um sentimento agoniante. Porque a gente já sabia como essa trilogia ia acabar. A missão do George Lucas era conseguir mostrar tudo o que a gente já sabia de uma forma que fosse impactante pra gente. E ao meu ver, esses pontos-chave da história que iam aparecer todos no episódio 3 ele conseguiu acertar. Pra mim, a cena do Massacre do Jedi ainda é de cortar o coração. É muito triste. E eu deixei de fazer uma homenagem ao John Williams no episódio 2 mas vamos fazer aqui no episódio 3 a música do John Williams nessa cena é fantástica, sabe? Porque é melancólica, é triste. Deixa pra baixo. E agora eu critiquei muito roteiro de toda a nova trilogia. E nesse filme não é diferente tem vários e vários e vários diálogos mongoloides. mas acho que agora é o momento de abrir uma brecha e falar que em alguns pontos desse filme o roteiro acertou. Tem uma cena nesse filme que pra mim é a melhor cena de toda a nova trilogia. E palmas não só pro George Lucas que finalmente consegue criar ali uma fala pra um personagem que é muito boa que é muito apropriada pra aquele momento mas também pro ator que fala essa frase. Mais uma vez, elogios ao Will McGregor que sem dúvida, de longe no episódio 3 ele é o melhor em cena. E essa cena pra mim é a melhor não só do filme como de toda a trilogia. Eu acho que vocês já sabem de qual que eu tô falando que é essa aqui. Você era o Chosen One Você era o Chosen One Você era o Chosen One É said que você ia destruir esse filme não joinha não joinha Bring balance to the Force não leave it in darkness Eu amo você Você era o meu irmão, Anakin Eu amo você Putz, que tristeza, cara assistindo essa cena O Will McGregor manda muito bem nela a fala é muito boa e consegue representar Putz, o George Lucas ele falhou miseravelmente tantas vezes nesse aspecto mas nesse momento ele finalmente consegue com uma frase representar exatamente a tragédia grandiosa que é a história da trilogia moderna A gente fica vendo dois filmes e meio cheio de excessos baboseirado e coisa inútil pra culminar nisso Isso que é a trilogia toda A história do cara que era pra ser o representante maior da bondade mas que foi seduzido e caiu no lado negro da força E nessa trilogia o George Lucas deveria ter feito isso de uma maneira competente não fez mas essa frase consegue resumir perfeitamente o que é o que representa o que deveria na verdade o que deveria representar essa nova trilogia pra saga Star Wars Claro, tem outros bons momentos nesse filme também as lutas de sabre desse filme tecnicamente falando são as melhores de toda a saga tecnicamente falando e é claro que é muito legal e mesmo pra quem não nasceu na época mesmo quem não viu os filmes antigos na época que eles foram lançados é esquisito é uma sensação esquisita de nostalgia de algo que a gente não viveu assistindo as cenas finais do episódio 3 o nascimento do Darth Vader eu ignoro o fato de que o Anakin ele ganha o nome de Darth Vader no meio do filme porque o Darth Vader não é um título ele é uma imagem na saga Star Wars então sim o nascimento do Darth Vader é um grande momento no filme dá até pra fazer um certo simbolismo e falar que a Padme é morrendo e o Anakin colocando a máscara é tipo a trilogia nova indo embora de vez e o nascimento do look da Leia pra representar a convergência da trilogia moderna com a trilogia clássica o Johnny Lucas deixou um monte de furo pra trás também tipo a Leia lembrar do rosto da mãe dela ou do Obi-Wan ter uma memória tão fraca que ele não consegue ter uma memória sequer do C3PO e do R2-D2 claro que ele podia estar mentindo também porque ele mente pra caramba na trilogia clássica mas tem que ter o coração muito frio e tem que ser muito rabugento pra não ficar emocionado nem que seja de leve com a cena derradeira do filme que é o Obi-Wan entregando o look ali pros tios dele e aí o tio dele na mesma posição do look lá no episódio 4 olhando o pôr do sol em Tatooine junto com a nova esperança fechando o ciclo como eu disse no fim das contas é um final digno pra uma trilogia extremamente problemática né e aí eu queria encerrar essa crítica a vingança do City não só a crítica a vingança do City mas eu queria encerrar toda essa maratona Star Wars falando porque que a trilogia clássica foi tão elogiada nos meus vídeos e é tão elogiada por todos os fãs e a trilogia nova é tão destruída não é por acaso Star Wars se tornou um marco na história do cinema e se tornou o blockbuster a ser seguido e a trilogia nova também foi um marco mas ao contrário enquanto a trilogia clássica mostrou como os efeitos visuais podem ser fascinantes e podem ajudar uma boa história a ser contada a trilogia nova é usada até hoje como exemplo máximo de como os efeitos visuais podem acabar com a autenticidade de um filme podem tornar o filme completamente artificial e ainda hoje é o exemplo máximo de quanto mais efeito visual você coloca mais fadado o seu filme está a envelhecer e ficar datado a gente assiste a trilogia nova hoje em dia principalmente os episódios 2 e 3 e chega a ser absurdo tem momentos que chegam a doer os olhos e assistir porque realmente parece que os personagens estão na frente ou de um wallpaper ou de uma proteção de tela sabe porque é muito fake e no fim das contas aquela coisa muita gente não entende porque as pessoas criticam tanto a nova trilogia é porque o cinema como qualquer outra arte trabalha com o nosso emocional eu fico puto quando eu vejo críticos que querem provar que entendem tanto de cinema que esquecem exatamente pra que ele foi criado pra entreter pra emocionar pra fazer rir chorar ficar tenso é pra isso que serve o cinema e nesse aspecto Star Wars brilha Star Wars consegue mexer com as emoções a gente torce pelos personagens porque eles são bem introduzidos porque a gente consegue entender cada um deles as cenas de ação servem um propósito então a gente consegue se entreter a gente consegue mergulhar de cabeça na história do filme ele nunca se propôs a ser um filme no estilo do Bergman ou do Fellini ou do Godard muito pelo contrário mas acima de tudo ele sempre entendeu ele sempre trabalhou muito bem com a essência do cinema que é divertir que é entreter o espectador muitas vezes um personagem inteiro era descrito com apenas duas palavras mas nessa nova trilogia não teve duas nem três nem cinquenta mil palavras que conseguiram descrever qualquer um dos personagens que a gente via na tela por que que eu devo me importar com eles por que que eu devo torcer pra eles eles não são apresentados eles não são desenvolvidos pra gente as batalhas espaciais são muito bonitas são muito bem produzidas por que que eu devo me importar com cada um daqueles pilotos pra quem que eu devo torcer e os duelos de sabre de luz fantásticos tecnicamente perfeitos muito bem coreografados mas se você pega o melhor duelo de sabre de luz da nova trilogia que é o Anakin contra o Obi-Wan que é um duelo que tem muito significado por mais bem coreografado por mais perfeito tecnicamente que ele seja ele não chega perto do drama do Darth Vader contra o Luke por que a gente conhece perfeitamente aqueles personagens e a gente consegue ficar ali preso nela por que nós vimos como toda a história se encaminhou pra aquele momento muita gente reclama do episódio 3 por que putz o Anakin tava num baita conflito interno não sabia se era bom se era mal e aí de repente num intervalo de 2 minutos ele começa a matar a criancinha e toca o terror e da onde que surgiu esse espírito maligno ninguém sabe ele simplesmente surgiu por que que ele ficou mal porque ele tinha que ficar mal porque nesse filme ele tinha que virar o Darth Vader os personagens as batalhas espaciais os duelos eles simplesmente estão ali em momento nenhum o filme te permite entrar na história então você não consegue torcer pelos personagens porque eles só estão ali cumprindo a função deles nenhum dos personagens tem personalidade eles só servem propósitos o George Lucas convidou a gente pra ver um filme que ele já viu e começou sem a gente a gente não precisa entender o que tá acontecendo foi ele que convidou então só assiste aí mas cinema não funciona desse jeito seu Lucas então no fim das contas a nova trilogia ela é muito bonita ela é muito bem produzida mas ela não tem alma ela não tem personalidade ela não tem coração e portanto ela não é Star Wars e este foi mais um pós-créditos e este foi o fim da maratona Star Wars aqui no pós-créditos clássicos fiquei muito feliz de ter conseguido cumprir essa maratona é uma coisa que eu planejo desde o começo do canal gostei muito do resultado final muito obrigado a quem está acompanhando a maratona desde o começo tá sempre aí comentando aí embaixo sempre interagindo o Vitorino o Lucas Albuquerque o Eduardo que não comenta mas assiste os vídeos e comenta comigo pelo Facebook muito obrigado a todos vocês que estão aí acompanhando vídeo a vídeo e pra você que veio caiu nesse vídeo desavisado assista o resto da maratona que tá bem legal também então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo eu volto pós-créditos normal pra falar de Star Wars o despertar da força eu vou ficando por aqui até o despertar da força e falou e falou e falou e Amor e e e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto